O que é o José António Silva? Sou José António Silva, sou docente do Departamento de Hotelaria e Restauração. Também sou o responsável do Gabinete de Prestação de Serviços ao Exterior daqui da Escola Superior de Hotelaria e Turismo. Gosto muito de passear, gosto muito de aprender coisas novas, gosto da família, gosto muito de animais, gosto muito de pagos em concreto, gosto muito de atividades como, por exemplo, os meus filhos andam nos escuteiros, gosto muito de viver a vida, gosto muito de carros, gosto muito de desporto. Aquilo que eu mais gosto é, sem dúvida, os alunos, é ver a evolução que eles têm ao longo dos três anos ou do tempo que eles estiverem aqui connosco.